Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês Com mais uma gameplay de BNG Drive Galera, hoje a missão, o desafio vai ser destruir esse carro aqui É um carro muito parecido com um Audi R8 Dá uma olhada aí na caranga E vamos acabar com ele Estou num mapa novo, um mapa nas montanhas Em alta altitude E tem um barulhinho de vento que vai ficar aí na gameplay Eu não consegui abaixar esse barulho Então galera, eu não sei se vai atrapalhar aí Enquanto eu estiver comentando Então vamos aqui pegar a caranga Opa, opa, opa Pera aí, trocar a visão Olha o interior aí do carro, olha o interior do carro Bonito, hein? Carro chique, moleque Olha as vaquinhas, galera Olha esse barulho que estranho É vaca leiteira Depois eu vou parar ali pra tirar leite da vaca Tem uma curvinha aqui Eita, olha a vaca, moleque Olha a vaca Olha o carro que da hora, galera Levanta ali até o aerofólio, ó Um aerofólio embutido Quando você acelera o aerofólio levanta Olha lá E quando você freia também levanta mais ainda Olha que curvão bonito, moleque Olha que curvão bonito que temos aqui Cê é louco, bicho Tem um curvão lindo ali Pra gente fazer merda Mas vamos conhecer um pouco mais aqui do mapa Olha o barulho de passarinhos Passarinho, uma curvona aqui também Cê é louco Vai segurando, moleque Olha o que temos ali, mano Temos uma rampa aqui, moleque Será que a gente vai conseguir rampar aqui? Vamos Uou Meu Deus Caramba, mano Saltamos entre as duas montanhas Meu Deus Caramba, eu fico todo perdido aqui, moleque Vai segurando Fiquei Fiquei tudo perdido, cara Nossa, o carro Dobrou ali, velho Galera Galera, a nossa frente Temos ali aquela curvona Vamos ver o que vai acontecer aí Com o nosso carro Meu Deus Vamos colocar em câmera lenta Vamos ver aqui a merda Nossa, ele subiu aqui no morro, cara Eita, moleque Que que é isso, mano? É um avião? É o Superman? Nem não É um Audi R8 Indo para sua morte Isso mesmo Só é destruição Qual visão é mais da hora? Nossa, velho Acho que é Mano Nossa, moleque Vai segurando aqui Como Arregaçar Um Audi R8 Zero Que loucura, velho Muito cabuloso, hein Nossa, mano Não queria estar nesse Audi Não, moleque Galera Dessa vez Não vamos rampar Mas eu já estou Arregaçando o carro aqui Vamos passar aqui Pela lateral da rampa Olha o que temos aqui, moleque Que isso Vamos entrar nessa parada, moleque Então vamos Que loucura Sobe aí, carro Não Ai, caralho Nossa, não deu nem graça na parada Puta merda Agora sim, galera Carro zerado Vamos aqui novamente Entrar nesse All Rider aqui de Eita, moleque Que que é isso? Pra que que você fez isso, mano? Ó Fazendo aqui a milhão E sempre pra se fuder, né, mano? Eita, caralho Olha que da hora que tem ali na frente, mano Mapa doido Ó o carro se arregaçando Ó o carro se arregaçando Ó o carro se arregaçando Nossa E aí? Ó Eu ia sobreviver, cara Galera Dá uma olhada aqui Onde nós estamos, cara Tem umas pedras Um bagulho louco ali Mas vamos acelerar aqui Vamos acelerar tudo É pra arrega... Ai, caralho Já começou errado, hein? Já começou errado, moleque Já que é pra arregaçar o Audi Putz, mano Meu Deus Olha isso, moleque Você acabou-se Vai Vai, carrinho Isso é louco, velho Esse jogo é de outro mundo Meu Deus Um acidente desse eu não queria, não, velho Nossa, mano Imagina cair daqui, moleque Tá muito alto O carro tá torto Tá me levando ali pro abismo Caramba Que loucura, velho Tô até com frio aqui, mano De tão alto que tá, mano O carro tá congelando Tô desbagaçado Esbagaçei a frente dele, cachorro Vamos continuar subindo, velho Vai, Audi Vamos rampar aqui E cair lá na pista, moleque Aê, cachorro Conseguimos Ai, caramba Já tem uma outra pista aqui, tio Meu Deus Eu ia cair no buraco, mano Um buraco negro, cara Meu Deus Nossa Isso virou sardinha, moleque Virou sardinha, mostrão Olha isso, cara Meu Deus Amassou tudo Amassou tudo, cachorro Cara, o que que tem naquele buraco lá, tio Não, a gente vai ter que entrar naquele buraco negro lá, mano Pensei que eu tava indo pro espaço Galera, será que daqui vai entrar naquele buraco negro lá Vamos ver Vai, acelera, velho Vamos que vamos, moleque Duzentas milhas por hora Passamos perto aqui Que loucura Olha isso, cara Meu Deus Entramos aqui no buraco negro Onde vai dar isso, moleque Ou isso não tem fim, velho Eu sou novo nesse jogo Que loucura, velho Olha que bagulho louco Caraca, mano Eu estou indo De volta para o passado Ou é de volta para o futuro Não, de volta não Indo para o passado Ou indo para o futuro Nossa, meu Deus Conseguimos, galera Conseguimos A destruição Total Do carro, mano Até pausou aqui, ó Instabilidade detected, mano O bagulho é muito louco Galera, que louco Que louco Galera, vamos tentar fazer aqui Esse é o Rider da morte Olha lá, vamos se manter aqui, ó Eu acho que tem que se manter aqui assim, ó Ó, não pode subir muito lá em cima Senão você não consegue Eita, moleque Enfunhaeu o carro em algum lugar aí O que aconteceu aqui com o carro? Pera aí O que aconteceu? Nossa Acabou ali com os pneus Pelo menos Pelo menos o da parte de cima Ali, velho Galera Vamos colidir Com a parede Para a gente ver o que vai acontecer Aqui, moleque Pera aí Pera aí Deixa eu colocar outra câmera Essa aqui Nossa Senhora Uma maneira épica Esse De destruir aí Um carro Pelas Barbas do profeta Olha como ficou a caranga Você é louco, bicho Agora, galera Vamos colidir com outro carro Vamos ver aí O que vai acontecer Tá na reta? Tá na reta? Nossa Meu Deus Olha isso, moleque Acabei com a frente do carro ali E tá empurrando outro ali, velho Que loucura Batida Frenética Show Show de bola esse joguinho, mano Bem realista aí Nas batidas O carro fica tudo Deformado, moleque O carro fica Bem pan Olha aí Batida aqui Batida Na lateral do Da caminhonete Caminhonete arregaçou também Mas o Audi Isso é louco Acabou com a frente Galera Eu vou ficando por aqui Deixa o seu comentário Deixa a dica Mano O que você quiser aí Beleza? Então Dessa vez Destruímos aqui Um carro muito parecido Com o Audi R8 Espero que vocês tenham gostado Vamos fortalecer Deixa seu like Marca o vídeo como favorito Se você não é inscrito no canal Se inscreva Mas não esqueça de ativar As notificações Certo? Pra você receber Todos os conteúdos Que eu postar Lá no seu celular Fechou monstrão? Tamo junto Até o próximo vídeo Fui